Música Olha a situação da pessoa Estamos começando mais um vlog por aqui E nesse vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês Algumas roupinhas já lavadas da Bela Eu queria ter mostrado Eu lavando, só que Eu lavando não, minha mãe que tá lavando pra mim Tá me ajudando muito Hoje ela tá lavando as últimas levas Das roupinhas Graças a Deus a Bela ganhou muita roupinha Doada E sigo dando a minha falta de ar Ela ganhou muita roupinha Então a gente foi, minha mãe foi lavando Assim, de pouquinho em pouquinho E hoje ela já lavou a última remessa Eu não consegui gravar pra vocês Ela gravando Porque eu precisava de memória O suficiente no celular pra poder gravar E eu precisava editar um vídeo Que ficou enorme, que inclusive vai ser o último vídeo Que Que saiu aqui no canal Então Tô começando agora Aí eu vou mostrar algumas As últimas que ela lavou Vou passar algumas roupinhas Que eu já comecei a passar Pra depois começar a organizar Na Cômoda que já está montada Inclusive Se você não viu o último vlog Eu mostrei o Marcelo montando Um pouquinho dela Corre lá pra ver Nós vamos lá Ver a banheira dela Que a gente ganhou também De presente da tia do Marcelo A gente vai lá comprar Vou tentar levar vocês comigo E é isso Vou mostrando aí Como é que vai ser o dia de hoje Tá bom? Ó Essas aqui são as roupas Que a minha mãe acabou de recolher Da corda Que ela já lavou Tá vendo? Aqui inclusive Tem já os saquinhos Da maternidade Porque eu já vou começar A separar as roupinhas Que eu quero levar pra ela Vou gravar vídeo também Mostrando Eu montando Mostrando o que eu vou levar Peguei esse saco Só pra vocês verem Como é que a gente estava guardando Ó Todas essas roupas aqui Já estão lavadas Só que a cômoda Ainda não tinha chegado Quando a minha mãe começou a lavar Aí o que a gente fez Pegou um monte desses sacos aqui Que são desses sacos que vêm Roupa de cama Eu higienizei ele todo Tanto por dentro Quanto por fora Aí comecei a guardar aqui No total deve ter uns Um, dois Três, quatro sacos desse aqui Só que um é bem grande Aí já está lavado roupinha De cama dela também Muita coisa Aí fui guardando aqui E agora eu estou começando Já a passar E eu que lute Porque tem muita roupa Já vou aproveitar Pra dar um spoiler Também pra vocês Essa aqui é a bolsinha Da maternidade Que eu vou levar pra Bela Eu não estava fazendo Muita questão De comprar Dessa bolsa Porque eu quero aquela mochila Sabe Da Lequin Pra poder Levar Quando eu for sair com ela Pra médico Enfim Aí essa daqui A gente ganhou de doação E olha como é que ela está novinha Aí eu falei É ela mesmo Que eu vou levar Aí Depois Em breve Nós teremos vídeo Arrumando as coisinhas dela aqui Aqui já tem até uma roupa Que eu deixei aqui dentro Que eu pretendo levar pra maternidade Só não decidi ainda Hoje que eu estou gravando Esse vlog pra vocês Eu estou com 32 semanas E alguns dias A data de Prevista pra parto da Bela Dia 19 de junho Porém gente A gente está achando Que ela deve vir Entre a última semana de maio E a primeira semana de junho Pelos sintomas que eu estou tendo Já estou sentindo aquela pressão Lá na Pepeca É Cólica Contração de treinamento Com dor Então A gente começou a correr Com as coisas aqui em casa No domingo Próximo domingo Vai ser o Charifa O sorteio do Charifa dela Depois eu vou gravar um vídeo Mostrando tudo O que a gente conseguiu ganhar Com o Charifa O que a gente conseguiu comprar E tudo mais Inclusive Se vocês quiserem dicas Me deixa aqui embaixo Nos comentários Tá bom? Se tiver dica de vídeo Também Estou aceitando Sempre bem-vinda No último vídeo Fiquei de mostrar pra vocês O carrinho E o bebê conforto Da Bela Só que ele estava Dentro do saco Acabei esquecendo Aí estou aproveitando Que hoje eu tirei ele Pra botar no sol Porque os últimos dias Não tem feito tanto sol Assim Aí O que eu fiz Eu botei ele no sol Borrifei álcool 70 por dentro E depois um pouquinho De água com amaciante Também Tá? Porque a gente não conseguiu Tirar essas coisinhas Pra lavar Então Vai ser assim mesmo Feita a higiene Do carrinho E o bebê conforto Foi a mesma coisa Tá? A gente só deu uma Limpar Eu fiz a mesma coisa Podem ver que está bem limpinho Esse carrinho aqui Gente Ela comprou De segunda mão Ela perguntou se podia Se eu gostei do carrinho Nossa Eu amei Eu ia comprar, né? Quando ela perguntou Se eu gostei Aí ela falou Não Eu vou te dar Então Veio tanto o bebê conforto Quanto o carrinho Que vocês podem ver Que está em perfeito estado Inclusive Parece que nunca foi usado Tá? Aí Por isso que eu botei eles Pra fora hoje Pra pegar esse solzinho Já borrifei o álcool 70 E agora Eu vou botar ele pra dentro Pra guardar de novo Porque eu só vou tirar do saco Quando a Bela nascer, né? Pra guardar de novo Pra guardar de novo Começamos a passar as roupinhas de Bela Só que, gente Eu tô triste Porque O quarto aqui é muito escuro Eu liguei a ring light Na intenção de melhorar E na verdade Tá uma porcaria a imagem Mas eu vou tentar gravar Mesmo assim E deixar Passando aí pra vocês Olha minhas olheiras Misericórdia Meu óculos quebrou Tô só a base da lente de contato Aí que as olheiras Aparecem mesmo, né? Mas enfim Bora lá continuar passando As roupinhas de Bela Se essas imagens não ficarem boas Eu vou tentar passar Mais algumas Amanhã durante o dia Que tá mais claro, né? Aí Eu posto aqui pra vocês Ai Fiquei triste Mas enfim Bora lá Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 essa banheira aqui. Mas agora que eu tô vendo, que eu me liguei que ela tinha essa rampinha aqui, ó, que ajuda a apoiar o bebê, mas não tinha o principal, que era o suporte pro sabonete. Ai, seu Jesus. Ela foi... Ah, não lembro quanto ela foi, não. 41 e alguma coisa. 41 e alguma coisa que o Marcelo falou. Mas, tô mostrando pra vocês, só que eu vou ver se eu vou conseguir trocar. Pronto. Trocamos a banheira. Agora eu peguei essa branquinha, que tem esse suporte aqui pro sabonete, né? E ela tem essa parte aqui mais altinha, que dá pra apoiar o bebê aqui. Aí a gente passou na farmácia, eu comprei esse cotonete que a gente tava precisando, que eu vou arrumar ali depois na comanda dela. Minha mãe me deu dinheiro pra comprar mais um joguinho dessa... dessa toca. O outro que eu mostrei pra vocês era branca. Esse daqui é um cremezinho. Aproveitei que eu tinha passado na farmácia e comprei essa escova de dente aqui pra eu levar pra maternidade. Porém, não comprei só pra isso. porque a minha escova já tá bem... Já tá na hora de trocar, né? Eu gosto de trocar a escova com um curto período de tempo. Aí essa daqui tava dois reais, eu comprei. Não sei se presta, não. Mas... Enfim. Tá aqui. Conseguimos trocar a banheira. Não vou tirar ela do saco, não, gente. Tô com preguiça. Mas vocês vão ver muito ela por aqui depois que ela nascer. Vocês acreditam que eu cheguei? A gente foi trocar banheiro. Eu cheguei. Comi. Gente, me bateu... Eu fiz um... Eu já estava com sono. Aí eu fiz um suco de maracujá. Me bateu um sono. Mas um sono que eu apaguei. Aí dormi. Acordei. Agora tô sem sono nenhum. Já são uma hora da manhã. Eu vou tomar um banhinho. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês aqui. As fraldas do... Do charrifa da Bela estão chegando mais agora nessa reta final. Aqui. Por enquanto, essas são as fraldas que tem. Tem mais algumas no guarda-roupa também. Fralda e lenço umedecido que deu pra guardar lá. Eu guardei. E o restante tá tudo aqui. E agora eu vou mostrar como é que eu já tô separando as roupinhas que eu já lavei e já passei da Bela. Pera aí. Ah, e aqui embaixo já começam as roupinhas. Nessa primeira gaveta tem RNP. Ainda tem mais roupa pra entrar nessa gaveta aqui. Porém, eu tô passando aos poucos. Hoje eu não consegui passar porque, como eu falei, eu dormi a tarde toda, né? E... Aí, essas gavetas aqui, ó. Tanto essa quanto a de baixo, eu já higienizei com álcool, tá? Essa daqui já é a gaveta do M e do G. Ainda tem uma gaveta lá embaixo. Eu não sei se as roupas vão dar todas aqui. Eu espero que dê. Porque aí, na gaveta de baixo, eu vejo o que eu faço. Se eu guardo sapatinho, sei lá. Mas a Bela ganhou bastante roupa, graças a Deus. Acho que eu nem tinha mostrado, mas aqui também tem roupinha dela, ó. Tá vendo? Ah, e a organização não vai ficar assim, não, tá, gente? Eu só tô botando aqui assim por enquanto porque eu tô passando e não tá tendo onde guardar. Aí eu tô colocando assim. Mas já tá tudo dobradinho do jeito que eu vou dobrar, estilo arquivo, tá vendo? Pra economizar espaço. E depois eu vou só encaixando assim direitinho em pé. Porque daí economiza espaço. Enfim. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vlog. super bagunçado. Não sei nem como é que vai ficar. Eu espero que vocês tenham acompanhado até o final. Tenham gostado de passar esses dois dias comigo. Tá? Se você não se inscreveu lá no início do vídeo aqui no canal, já se inscreve. Ative as notificações pro YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Mas enfim. Aproveita e já me segue lá no Instagram porque lá vocês veem tudo na íntegra mesmo. Tô todo dia aparecendo essa minha cara de paçoca por lá. Tá bom? O Instagram vai estar aqui embaixo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.